Dois dados O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Você que se liga na Globo Chegando um grande clássico do nosso E a falta Já domina Dominou, olha a oportunidade apareceu Experimentou, bateu para o gol Está encerrado o primeiro tempo Tem um dos dois foi destaque Autoriza para a Globo É bola rolando para você Vai se movimentando Vai tentando encontrar espaços o rapaz Limpou, grande jogada Sai jogando sempre em velocidade Está jogando do jeito que gosta Mostra categoria, mostra habilidade Toque de cabeça Não há mais tempo